eu não recebi um e-mail ainda me convidando nem o impulso aqui ó me convidando porque eles ainda iam andar mas eu fui ver no meu aplicativo da xp e eles já me convidaram para ativar a minha conta digital então eu vou fazer porque p qual o exato motivo de fazer porque eu vou pedir o cartão de lá e depois quem sabe né quando eu puder eu faço um investimento por enquanto não por enquanto eu vou fazer um investimento da rico porque é pouquinho a mil reais né vamos lá vamos lá para a xp para eu entrei na minha conta né tudo aqui ó na minha conta da xp agora eu posso ir direto aqui ó em minha conta e vai estar lá tá aqui já ative agora sua conta digital aqui ó vamos logo para o meu merchandising eu vou clicar em ativar já tá aqui ó deixa eu ver aqui logo em cima um novo produto chegou ative e faça muito mais com a conta digital xp olha o vídeo informativo eu tenho parceria com pagseguro quem quiser alguma máquina do pagseguro é só acessar os links que eu deixo no canal executar sua compra ser feliz moderninha de mate com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4g moderninha x também pagfone também só moderninha de mate moderninha de mate 2 aquela que tem a e é fininha parece infinito e black eu também deixo link aí são seis máquinas lá deixa o link a pagfone saiu viu eu deixo o link do mercado pago.smart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4g então vocês podem comprar no link quando você clica no link da smart vai para o seu site do mercado pago lá vai ter o adit indicou aí lá em cima no nome da máquina se você clicar e aparece as quatro máquinas você pode escolher qual a que você quer dependendo do valor que você pode pagar por uma máquina né porque a pessoa compra aquilo que tá podendo no momento eu digo vocês aqui todas as máquinas até aquelas que pariam pelo celular elas fazem o mesmo serviço a única diferença é que o controle é 4g tem tela digital parece smartphone tem impressora é tudo mais rápido é bonito né chama atenção né chama atenção do cliente também dá dá assim um um ar né de um um meio mesmo não comércio responsável mas é bem legal mas todas as máquinas faz o mesmo serviço a porcentagem é igual para todas tá você compra que você puder agradeço a todo mundo comprar máquina nos meus links muito obrigado pela gentileza de vocês e agora embaixo do vídeo tem a palavra ao ladinho escreva-se no canal em branco antes era maior escreva no canal em vermelho porque o youtube mudou o youtube foi atualizado foi feito um novo youtube com um novo visual eu tô agora tá moderno não sei se é todo mundo que tem acesso ao novo no youtube porque eu tô usando o android mais recente no android 12 nos meus aparelhos então não sei se todo mundo que tem celular tá usando já o youtube novo mas no meu caso já tá branquinho o nome inscreva-se no canal você se inscreve a clica no primeiro sininho que tem setinhas de lado e outro detalhe se você gosta do meu serviço das coisas que eu trago aqui para o canal eu peço a vocês também que vocês vejam os comerciais comentários porque quando você vê o comercial você ajuda o canal que tem muitas coisas ainda que eu quero fazer eu preciso terminar meu estúdio ainda não tô podendo breve eu vou fazer cirurgia na minha perna essa semana vou buscar meus exames de sangue pré-operatório naquela qual coagulação são cinco exames aí depois eu vou fazer o meu do coração ficou por dia três e se não me engano dia três ou dia quinze eu acho que ele é três aí desse mês já desse mês de novembro então eu já tô fazendo os exames eu vou contando lá no blog mas tá tudo no meu canal tá e se inscreve aí e ver os comerciais porque quando você ver os comerciais você ajuda eu preciso dessa ajuda para melhorar o canal e fazer o estudo né eu mudei várias coisas tô tentando fazer legal mas eu ainda preciso pintar preciso fazer várias coisas aqui que ainda não deu para fazer mas vamos devagarzinho que a gente chega lá o importante é que eu não paro de trazer as coisas vamos ver aqui na conta xp eu tava bem curioso né para fazer né aqui ó a conta como é com certeza ela vai parecer muito com a conta da rico que eu gostei muito já já tô usando a da rico aí começa deixa eu ver logo aqui deixa eu ver aqui ative e faça muito mais com sua conta xp veja o que você pode 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 aproveitar aí comece com o pixi trans transferências ilimitadas sem custo para qualquer pessoa a qualquer momento aí tá aqui como a conta eu vou fazer minha chave pix também tá que eu gosto de fazer logo porque quando eu quero transferir dinheiro para uma conta assim fica mais fácil né que a chave pixi saque com cartão de débito ó saque com cartão de débito então vai ter o cartão também não vou pedir meu cartão também daqui realize saques em caixas 24 horas com cartão xp na função débito que legal tá aqui o cartão que é o visa infinity black é o que acontece caso eu faço um investimento de cinco mil reais o cartão é ativado no crédito ele já é o cartão múltiplo sendo só débito se fizer o investimento ativa o crédito isso acontece no inter que o cartão é múltiplo acontece no c6 que o cartão é múltiplo então como aqui não tem vários tipos de cartão cartão internacional cartão golden cartão platino aqui só tem o cartão visa infinity black lá na rico só tem um cartão visa infinity black que eles trabalham com a visa e é o black da visa tá então é só você fazer um investimento que o seu cartão o seu cartão terá o crédito analisado e ativado com 15 é com 14 dias lá em mil aqui na xp é cinco mil mas eu vou ter o cartão né que é legal eu sabia que até o cartão receba o seu salário sem burocracia com o seu dinheiro na xp fica mais fácil investir todos os meses que a portabilidade de salário é uma conta digital completa né eles queriam fazer isso o o btg pacto também no banco de investimento que virou um banco completo e agora esse banco xp que competia com ele também virou um banco completo só que eles estão dando devagarzinho as contas para as pessoas primeiro se você quer ter a conta da xp se você quer ter a conta da rico primeiro você abre a conta na investidora né no aplicativo de investimento depois que você abriu a conta aí você entra na fila se cadastra lá na fila para você ser chamado como eu fiz nas duas aí quando você for chamada você ativa sua conta conheça também os nossos produtos de crédito seguro previdência e câmbio na outra tem as mesmas coisas que tem aqui tem na outra tudo isso em um único aplicativo na palma da sua mão aí vamos ativar né vou ativar grátis agora aí que ele diz aqui a assinatura do contrato da conta vamos lá assinatura do contrato da conta contrato de abertura da conta de xp ó para casos de contratação futuro de crédito também não já fica pronto para o cartão de crédito como é isso caso eu invisto cinco mil aí esse cartão já é o cartão de crédito e deve só que o crédito fica bloqueado quando a pessoa fizer investimento de cinco mil reais aí eles vão ativar o crédito acordo geral em compensação líquida de obrigações pronto aqui como fica e eu vim achar vocês o aplicativo que você rebaixar primeiro você abre a conta certo depois que você abrir a conta de investimento aí você entra na lista de espera para a conta digital aí você aguarda vai passar por agora esse processo que eu fiz depois desse processo assim que eles verificar os seus dados eu creio que amanhã já tá feita amanhã quando eu fizer eu venho e faço do cartão aí mostro também a vocês tá já vou postar o vídeo eu só vim aqui mostrar qual era o aplicativo que vocês baixam isso aqui ó xp investimento tá mas ele já é conta digital mas não é logo assim que você baixa que já é conta digital você baixou faz seu cadastro nessa operadora de investimentos xp investimento como na rico investimento aí você fez isso esse é o aplicativo de investimentos mas eles estão já com a conta digital mas só que a conta digital você entra na lista para ser convidado então você vai devagarzinho fazendo e vai com calma que vai chegar eu vou ter o cartão daqui como eu tenho da rico o meu da rico chegou hoje breve chega o meu cartão da xp também então quem quiser faça aí você vem aqui deixa eu ver se eu acho aqui o da rico e eu vou lá botar aqui para vocês ver qual é o outro aplicativo também que você faz que eu gostei aqui também é rico investimentos também não é igual da xp esse aqui ea rico é da xp tá lembrando que a rica é a mesma empresa eu fiz os dois foi até fácil que eu já tenho cadastro na rico aí foi muito fácil fazer da xp tá aqui ó é um pouco parecido muda as cores o cartão da rico é lindo lindíssimo bom então a minha conta da rico já estou usando ela gostei só quem quiser faz é só baixar esse aplicativo que está aqui e você faz o seu tá certo é isso aí veja os comerciais ajuda o canal tamo junto vou postar o vídeo um grande abraço a todos